O que é o Maia? Então pega sua peça. Oba, caiu na casa que eu queria falar. Eu gosto de falar de Maia, porque Maia é um problema que afeta a todos nós. Toda percepção da gente começa com essa percepção de Maia. Mas é interessante que quando a gente começa a pensar, a gente começa a achar que Maia é ruim. Mas depois a gente percebeu que ela, na verdade, era meio que necessária, quase que importante. Tudo passa por ela. Vou ler o que eu escrevo de Maia aqui. A frase é Nada como lhe parece. O que se guarda na memória nunca é 100% fiel ao ocorrido. A infinidade de imagens que se vê gera a impressão da existência de muitas coisas independentes. Mas nada existe em separado nesse universo. Seu corpo, por exemplo, não sobrevive sem o ar à sua volta, sem o sol que o aquece e nem mesmo sem as bactérias que acompanham a simbiose. As bactérias que a gente tem dentro do nosso próprio corpo. As imagens em nossas mentes ofuscam a percepção do real. São como nuvens que impedem que se vê o pôr do sol por trás delas. Depois que as nuvens se dissipam, se pode ver o sol que sempre esteve lá. Esse pensamento, essa metáfora foi introduída a Sankara. Sankara é o criador do monge hindu do século 7 depois de Cristo que criou a linha Adbaí Taberdanta na Índia. Que Maia são como as nuvens que nos impedem de ver o sol. Depois que as nuvens passam, você pode ver que o sol nunca deixou de estar lá. Maia é o fruto da ignorância de que existe marcada diferença entre as aparências e o real. Não perceber isso leva a pensar que existem coisas irrependentes de todo. E desse senso deriva todo o medo e toda a infelicidade. surgem os pensamentos do que eu sou e que é o outro. E o que é meu e o que é dele. De onde brotam todos os diversos sentimentos negativos expressos nas casas seguintes da primeira estação. Raiva, ganância, delusão, vaidade, avareza, tudo deriva a partir da percepção que Maia dá pra gente de que eu sou isso e o resto é o resto. A partir daí eu passo a ter sobre todas essas consequências. A solução é simples, mas não é fácil. Consiste apenas em perceber e compreender a ilusão das imagens e da dualidade. Essa frase a solução é simples, mas não é fácil. É do outro filósofo, Alivaita Vedanta, Nisargadatta Magaraj. Coisa simples, mas não é fácil entender. MAM BALALITA DEVI PARA SHAKTI SUNDARI PARA SHAKTI SUNDARI MAM BALALITA DEVI MAM BALITA 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 DEVI